Exatamente, obrigada viu Alfredo pela tua participação, já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial Tá precisando de muita oração né gente, é tanta violência, é violência doméstica, é morte, homicídio, tanta violência no Brasil Afora no mundo, afora a guerra né, as pessoas precisam orar mais E você sabia gente, que dia 1º de março, sexta-feira né, primeira sexta-feira de março É comemorado o dia internacional da oração, a data foi criada por mulheres em apoio às necessidades das mulheres e crianças A reportagem é do Israel Espíndola Oração, segundo a Bíblia, é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamento Em particular ou em público, praticada principalmente por religiões cristãs, a oração é um momento em que o religioso conversa com Deus O objetivo é gerar e analisar a importância da oração na vida cristã e os seus efeitos Para o padre católico Edi Pereira, a oração é o oxigênio da alma É a principal conexão do ser humano com Deus e não tem uma hora certa para orar, como explica o padre Para nós cristãos católicos, a oração é essa transcendência da alma, do pensamento, é este coloque com Deus A qual popularmente costumo ensinar aqui com os meus que frequentam a comunidade, é o oxigênio da alma Jesus já nos deixa no Evangelho de Mateus alguns parâmetros muito simples e diretos sobre a questão da oração É aquela sem alarde, é aquela que é simples e aquela que é direta Ou seja, do nosso coração humano ao coração transcendente de Deus Então, todo lugar, todo momento, todo tempo é o momento do qual nós podemos entrar nesse coloque, nessa fala, nessa oração e diálogo com Deus E a primeira sexta-feira do mês de março é celebrado o Dia Mundial da Oração Que é comemorado por cristãos protestantes, católicos e ortodoxos Criado nos Estados Unidos e no Canadá Oficializado em 1927, quando começou a ser internacionalizado O Dia Internacional da Oração foi criado para dar apoio às ações missionárias Atender às necessidades das mulheres e das crianças E, principalmente, garantir a paz mundial Para os cristãos protestantes, a oração também é entendida como uma conversa com Deus O pastor Fabrício, para fazer a oração, não precisa de um templo ou uma hora certa A qualquer momento, Deus está falando conosco A oração é como estamos aqui conversando É de um amigo falando com um amigo, o nosso pai Então, não há cerimônias, não há... Porque Deus nos conhece no nosso íntimo Então, não há formas, nós podemos falar com o Senhor Andando pelo carro, andando pelo caminho, tomando banho em casa E nós temos essa intimidade, né? E a oração desenvolve isso, a intimidade para com Deus Kelly Vidolin é cristã e tem como hábito realizar todos os dias Antes de sair de casa, suas orações Ela comenta que as orações servem para agradecer a vida E pedir discernimento para enfrentar as tribulações da vida Pedir o discernimento para enfrentar as tribulações do dia a dia A oração é esse momento ali, voltado com Deus Você, sua intimidade com Deus Ali, seu momento que você tem para entregar a sua vida, os seus momentos, a dificuldade Até mesmo seus agradecimentos para Deus Ali, seu momento de oração pessoal Você sente a presença de Deus no coração Você sente que Deus ali te escuta, te atende, está com você Você sente a presença de Deus ao dia a dia Apesar das dificuldades do dia a dia, das tribulações que tem Você sempre encontra uma maneira para você se encontrar Um caminho para você resolver algum problema Ainda de acordo com as escrituras sagradas da Bíblia Jesus aconselhou a multidão a orar Dessa forma, naquela época, na Idade Antiga Da mesma forma que Jesus espera que hoje, na pós-modernidade Viemos assim fazer Um exercício que precisa ser feito diariamente A oração, não somente a oração, né? Mas também a prática da oração junto com o jejum Isso torna-nos mais sensíveis à voz de Deus Deus fala a todo momento Nós é quem paramos de escutar Devido às nossas demandas Nossas situações que passamos Deus sempre está falando E nós, às vezes, temos dificuldade Quando limpamos o canal Através da oração e jejum Isso traz aí a certeza de ouvir melhor a voz de Deus É o momento, qualquer hora do dia Todo momento, todo instante É um momento convidativo Para a gente adentrar nessa intimidade com Ele Então, a Sagrada Escritura nos faz muitas e muitas Várias referências, como também personagens Que nos convidam também a viver essa mística Essa dinâmica de encontro, de escuta e de diálogo amoroso com Ele E com o nosso próximo E com o nosso próximo